Boa tarde pessoal, acho que já está no horário da gente começar, então vamos lá falar um pouquinho desse tema que está programado agora para esse painel. Deixa eu me apresentar para vocês primeiro, o meu nome é Luiz Ramos, eu estou vindo pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, como a gente tem muito ruído de fundo, às vezes eu fico com a impressão que vocês estão me ouvindo, mas não necessariamente, então vamos continuar. Então de novo, eu estou vindo pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, o Ministério vem trabalhando com uma série de projetos e programas que estão ligados tanto à questão de cidades inteligentes quanto à questão de internet das coisas, a gente tinha programado uma fala um pouco diferente, a ideia era trazer outras pessoas que tiveram alguns problemas na última hora, então a gente não conseguiu trazer, que era uma ideia de trazer algumas aplicações mais práticas mesmo das internets nas coisas nas cidades. Então eu vou um pouco contar da experiência que eles me relataram dessas coisas, um pouco contar do que o Ministério vem fazendo, vem trabalhando nessa área, de quais são as perspectivas, as expectativas, e eu vou também, é legal ter uma interação com vocês, então eu também vou deixar um espaço para perguntas, eu vou até colocar aqui porque eu preciso me policiar, senão eu saio falando e acaba o meu tempo e esses não perguntam. Então para que vocês possam também perguntar coisas a partir do que a gente está falando ou outras dúvidas, sei lá, o que eu souber responder eu vou falando com vocês. Então vamos lá, a gente está falando de duas coisas que estão muito relacionadas, sejam a questão das cidades inteligentes, sejam a questão das internets das coisas. O termo cidades inteligentes é um termo que ele vem sendo tratado ou difundido há não tão muito tempo, é razoavelmente recente, é razoavelmente recente se você for considerar num outro âmbito, que até vou fazer uma discussão um pouco depois, que é quando a gente vem falar de cidade propriamente. Na questão da cidade propriamente, existe uma discussão urbanística que vem discutindo temas desde o século XVI até hoje. Então nesse contexto, cidade inteligente é um termo muito novo, mas já faz mais de década que a gente ouve falar disso. Vários conceitos, mas basicamente o que a gente pode falar é a relação de tecnologias de informação e comunicação com os espaços urbanos, com as cidades onde a gente vive. Se você entrar depois no Google e buscar um conceito para a cidade inteligente ou para a Smart City, você vai ver que tem diversos, cada um falou uma coisa. Todos estão muito relacionados, todos estão muito próximos, mas aí cada um vai puxar um pouco a sua visão. Então, algumas pessoas que são de universidade tratam de um jeito, se for gente de universidade ligada à arquitetura e urbanismo, olha de um jeito, se for gente de universidade ligada a faculdades de tecnologia, olha de outro jeito. Se você for entrar nas empresas, as empresas falam outras coisas, então as empresas que lidam com software vão ter uma abordagem, empresa que faz hardware tem uma outra abordagem. todas estão muito próximas, então não vou nem aqui discutir com vocês para entrar no mérito do que é o conceito. O conceito é fluido, mas essencialmente ele discute como as tecnologias de informação e comunicação podem alterar as dinâmicas das cidades. E aí uma coisa que vai potencializar essa mudança, é uma coisa que a gente vem verificando que tem o potencial de transformar realmente mais rápido, é a questão da internet das coisas. Essa possibilidade de você ter... E aí eu vou falar um pouco do que está sendo regulamentado, ter coisas ligadas à internet. Agora vale fazer uma parte, nesse campo o Ministério ele fez um estudo, ele contratou um estudo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, para a proposição de um plano de ação para o Brasil, para desenvolvimento no campo de internet das coisas. Então foi feita uma seleção de um consórcio de empresas, com economistas, gente de tecnologia, advogados e etc. Que fez levantamentos, comparativos, reuniões, chamada pública, para levantar o que tem de potencial nessa área, o que tem de potencial especificamente para mudança, não só na cidade, que é o que a gente está falando aqui, mas como essa coisa de internet de coisas pode ter impactos positivos para o Brasil, para o Estado Nacional. Porque isso tem impacto em indústria, na indústria que vai produzir esses dispositivos, há uma expectativa de que essa indústria possa ser também uma indústria brasileira, ou seja, o Brasil possa ter indústrias produzindo esses dispositivos, que a gente possa ter empresas que prestam serviços, empresas de tecnologia, empresas de programação, que também estão trabalhando com isso, desenvolvendo essa tecnologia aqui. É lógico que a gente não tem nenhuma fantasia, hoje não existe mais isso, de que você só vai produzir isso aqui. Porque realmente a relação, em termos de comércio global, ela é muito dinâmica. Então sim, é positivo que a gente compre produtos do exterior também. produtos da América do Norte, produtos da Ásia, e aí a gente está falando de China, por exemplo, produtos da Europa, uma série de países que produzem. É importante essa troca. É importante até para que o mercado nacional possa também comprar esses produtos e também vender esses produtos. para que vocês, nas suas empresas, startups, onde vocês trabalham, onde vocês pesquisam, possam desenvolver produtos, possam estar ligados a processos que vão ser utilizados em outros países, que vão ser potencialmente utilizados na França, na África, no Congo, no Zimbábue, que possa ser utilizado aqui na nossa América Latina, em outros países. Essa interação é toda muito importante. Então esse plano, ele tem essa preocupação de como fomentar uma cadeia nacional de produção e também de utilização, em que áreas que são potencialmente importantes, ou potencialmente prioritárias à utilização da questão da internet das coisas. Foi feito um levantamento de um conjunto bastante grande de áreas e, vamos dizer assim, em um curto prazo, foram identificadas quatro grandes áreas onde você tem um potencial maior ou de resultados mais rápidos ou de repercussão mais profunda para investimentos relacionados à internet das coisas. Quais são esses quatro áreas? Uma, até considerando as características do nosso território, as características da nossa economia, é o agronegócio. A questão da mecanização da agricultura, não só do plantio, mas também da pecuária. O Brasil tem uma tradição bastante grande de uso de tecnologias, de pesquisa, de pesquisa científica, por exemplo, a partir da Embrapa. A Embrapa é uma empresa que há muitos anos produz tecnologia e exporta tecnologia. O Brasil é um país que tem uma produtividade rural bastante grande, a partir de vários estudos que a própria Embrapa realizou. Então, o uso desses dispositivos, o uso dos dispositivos de tecnologia, essa comunicação que permite... Eu acompanhei, por exemplo, algumas apresentações que dão conta desse tipo de coisa. Você tem como acompanhar, famoso em tempo real, como o solo está sendo alimentado de determinados nutrientes que são necessários, por exemplo, a determinado tipo de agricultura. Determinado tipo de plantio, em um determinado momento do tempo, precisa de um conjunto de nutrientes. E você tem hoje, já tem hoje, dispositivos que podem acompanhar, monitorar isso, transmitir isso em tempo real, não só para quem está ali, o fazendeiro que está na sede da fazenda, mas para outros locais, inclusive. Também para toda a cadeia de produção e de logística disso, onde quem compra o produto na ponta pode acompanhar o quanto esse plantio desse produto foi realmente abastecido com os nutrientes necessários para que ele tivesse um melhor desenvolvimento, inclusive com um potencial uso menor de agrotóxicos. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Você tem condições de acompanhar, por exemplo, o monitoramento de alimentação e produção das vacas, de como elas estão gerando o leite, qual vaca dá mais leite, qual vaca que dá mais leite, que alimentação que ela vem tendo. Você consegue fazer esse acompanhamento, você consegue, a partir disso, produzir dados, juntar esses dados, criar informações, analisar essas informações e aí partir para o próximo passo, que é, bom, agora com essas informações, como é que eu altero isso, seja para corrigir, seja para melhorar, para criar um incremento. Então, a questão do agronegócio é uma das verticais identificadas como de incentivo ao uso de internet das coisas no Brasil. Uma outra área também identificada é a aplicação na indústria. A gente, nos vários ramos industriais, você ter aplicação de mecanismos de internet das coisas, de conexão de dispositivos com redes de comunicação. E aí a gente vai falar de uma coisa que também é a transformação que está para chegar, que são as redes 5G. As redes 5G, elas são redes mais densas de comunicação, então você poderá ter comunicação sem fio muito mais estável, muito mais segura. E com isso, nas empresas, para maquinário, para operação, você tem mais confiabilidade em que você tenha máquinas operando em conexão com a internet, levando isso para um centro de análise, levando isso para uma outra área, um outro departamento. Então, a produção que está sendo realizada aqui, o outro departamento já sabe como ela está, já pode encaminhar a logística, ela já adquire uma outra forma de ocorrer. E aí a gente está falando de indústria de vários tipos de indústria, não é uma restrição da indústria ligada à tecnologia ou da indústria ligada à produção de hardware. Não, é a indústria que produz cano de PVC para a gente colocar na água que a gente bebe em casa, no esgoto sanitário, é a indústria que produz a caixa tetrapaque do leite que a gente toma em casa, é a indústria que produz todo tipo de coisa, é todo tipo de indústria, ele tem potencial para se transformar a partir disso. Isso é uma questão que está colocada, que é bastante relevante, que tem seus impactos também, a gente ouve bastante hoje, então, a partir disso, até a questão da indústria 4.0, ou seja, de como esses mecanismos vão potencialmente transformar a produção industrial, até com um nível de manufatura controlada por computadores mais intenso, que vai diminuir o uso de mão de obra humana. Então, a gente vai passar também por processos, nas próximas décadas, de como capacitar as pessoas que hoje operam essas máquinas, para que elas tenham outras atividades, que não são aquelas atividades simplesmente mais rotineiras, porque, para isso, os robôs vão começar a ocupar mais e mais espaço. Hoje, você, em uma indústria automobilística, o nível de automatização é muito grande. Se a gente for olhar a indústria automobilística, quando começou, o número de profissionais envolvidos para fazer um carro, comparado com o número de profissionais envolvidos para fazer um carro hoje, é uma diferença muito grande. E isso vai se expandir para várias indústrias, isso vai se aprofundar. Então, a gente precisa também entender e criar em outras áreas essa relação de como a gente capacita as pessoas para poderem trabalhar nesse novo contexto de ambiente. Então, a indústria é mais um campo. Eu falei primeiro dessas duas áreas, porque são áreas nas quais essa transformação ou essas mudanças vão estar muito mais ligadas ao investimento de capital privado. Tanto no agronegócio quanto no âmbito da indústria, a transformação vem a partir do investimento do proprietário, da fazenda, da pecuária, da agricultura, do tipo de indústria. É um investimento que ele faz no sentido de ter uma maior produtividade, ter um maior retorno daquele empreendimento. E tem duas outras áreas que também são bastante importantes, também tem bastante repercussão, também foram, vamos dizer assim, elegidas como áreas prioritárias, que elas estão mais relacionadas a investimentos ligados ao poder público. Quando eu estou falando de poder público, são em várias escalas. Tem o poder público municipal, é o poder público estadual e é o poder público federal. Essas três escalas vão estar atuando. Quais são essas áreas? Uma dessas áreas é a saúde. A possibilidade de você ter, por exemplo, isso a gente já viu, eu pelo menos já vi, algumas apresentações dando conta de você poder ter dispositivos como uma pulseira que monitora. Isso a gente já tem hoje, muita gente vai correr, vai fazer o seu jogging de manhã, fazer a sua corridinha e sabe os batimentos cardíacos, a distância que percorreu. Tudo bem, o telefone também consegue fazer isso, mas tem muita gente que tem na pulseirinha. E acompanha isso, acompanha o sono da pessoa, vai gerando uma série de dados. Você consegue ter isso para pessoas que estão sob algum tipo de acompanhamento médico. Isso tem sido muito colocado como pilotos, por exemplo, para idosos, que têm situações de necessidade de acompanhamento de taxas de sanguínea, de cometaglicose, não sei o quê, que esses dispositivos, que têm dispositivos específicos que são capazes de fazer. Então, você consegue ficar acompanhando, meio que monitorando em tempo real como é que está o nível de glicose da pessoa, o nível de batimento, para que se ela tenha algum desvio fora do esperado, você possa ter um pronto atendimento para essa pessoa. Ou uma outra situação desse tipo, é, por exemplo, idosos que têm Alzheimer. que é uma doença que atinge muitas pessoas e que a pessoa começa a ter lapsos de memória. Então, às vezes, ela sai de casa e ela simplesmente não consegue retornar, porque ela não lembra onde é a casa dela. E você, com uma pulseira, localizando a pessoa, é identificada, já sabendo que aquela pessoa tem esse perfil, em uma rede de comunicação, você consegue triangular e saber onde a pessoa está e ir até ela. Esse tipo de acompanhamento é uma aplicação possível. Então, você tem uma série de aplicações hoje, ainda em estudo, já possíveis, e uma série de outras que estão para ser desenvolvidas. De novo, a partir desse grande potencial de rede, de redes de comunicação sem fio, que estão colocadas na cidade, aí a gente está falando, claro, majoritariamente das áreas urbanas, que podem fazer esse acompanhamento das pessoas enquanto elas se deslocam pela cidade. Mas, também, da questão de equipamentos que vão atender as pessoas ainda nos consultórios. Coisas que a gente já tem hoje, como, por exemplo, os raios-x. O raios-x digital já é uma realidade há bastante tempo. E ele é bastante interessante e bastante positivo. Por quê? Quando você vai fazer um raios-x normal com aquela chapa, primeiro, aquilo tem um custo. A chapa tem um custo para ser feito. Cada chapa tem um preço para ser produzida, para gerar aquela imagem. Ela tem um segundo custo, que muitas vezes ele não é considerado, que é o custo do descarte. Porque, quando você produz aquela chapa, ela tem uma série de produtos químicos que poluem o ambiente. Então, você tem que tratar aquela chapa. Você não pode fazer simplesmente o descarte, colocar no seu lixo de casa e está tudo certo. Tem que dar uma destinação. Quando você tem o raios-x digital, você já não tem mais esse custo de produção, você já não tem mais o custo de descarte e de tratamento. O impacto no ambiente é menor, você reduziu esse custo. Você tem a eficiência. Porque eu posso, se a gente tivesse instalado aqui hoje um equipamento desse, eu poderia ir aqui fazer o meu exame e encaminhar para o meu médico que está em outra região da cidade. Ou, dependendo do tipo de situação, encaminhar para um especialista que, às vezes, não está em Porto Velho, que, às vezes, não está em Rondônia, na região norte, às vezes, não está no Brasil. Eu posso encaminhar essa informação muito facilmente. Então, a gente vai tendo uma série de outras possibilidades que vão sendo trazidas, que vão também alterar a capacidade de eficiência dos tratamentos de saúde. Então, essa é uma aplicação que, como a saúde no Brasil, a gente tem uma grande rede de atendimento vinculada ao sistema único de saúde, com todas as suas questões, mas que é um sistema bastante importante que atende muita gente efetivamente, ele tem potencial para atender melhor essas pessoas. Você fazendo conexões, porque você também, nos postos de atendimento, você vai nas consultas, você tem o potencial de extrair dados sobre os pacientes e as doenças e, nas escolas onde as crianças estão, cruzar esses dados, gerar informações para dar tratamentos mais efetivos para as pessoas. Então, a questão de saúde é uma questão que tem bastante potencial também para a transformação, para a aplicação. E, por último, mas não menos importante, porque tem a ver com o tema que dá a nossa fala, as cidades. As cidades inteligentes. foi identificado também como uma área prioritária, como uma área de grande capacidade de transformação, uma área de grande capacidade de investimento, a questão de aplicação de internet das coisas nas cidades. E aí, o que é que a gente pode começar a falar de internet nas coisas das cidades? Eu vou dar um pouco uma pincelada nas primeiras coisas, nas coisas que vêm acontecendo, que a gente ouve, que já tem pilotos, testes nas ruas, ou que a gente sabe que está para acontecer daqui a algum curto prazo. Porque, na questão de tecnologia, a gente consegue ver que a cada novidade, ela gera outras novidades e outras novidades em uma velocidade que você não controla muito. O que potencialmente a gente tem de transformações dadas a partir de internet das coisas? Uma coisa que é muito interessante é a possibilidade de instalar sensores. E aí, a gente vai ter sensores de tipos variados nas cidades, nas ruas, nas áreas urbanas, que eles vão poder dar muitas informações para o gestor público. E aí, em geral, a gente vai falar do prefeito e de sua equipe e da prefeitura, porque quem faz realmente a gestão dessas áreas urbanas, vão dar muitas informações para o gestor público para que ele possa melhorar o atendimento dos serviços urbanos para o cidadão. E aí, que tipo de atendimento é esse? Que tipo de serviço é esse? Cara, você tem hoje uma variedade que ainda não é tão grande, mas ela é potencialmente bastante grande. Eu vou citar algumas. Temos muitas aplicações na área de mobilidade urbana. Temos algumas aplicações na área de saneamento. Temos algumas aplicações na área de iluminação pública. Então, deixa eu falar um pouco dessas diversas aplicações. Talvez uma área que é mais conhecida, principalmente quando a gente vai falar de cidade inteligente, muita gente comenta, é a área de mobilidade urbana. O que a gente está chamando de mobilidade urbana? A gente está envolvendo nisso a questão do transporte público. Então, você tem o potencial de colocar um chip em um equipamento em um ônibus e ele é monitorado por rede. Então, você sabe esse ônibus por onde ele está circulando, se ele está fazendo o circuito que ele foi contratado para fazer. Ele tem que passar pelo rua tal, rua tal, rua tal até chegar em um ponto e retornar. Você consegue saber o tempo que ele está levando para fazer esse circuito. Isso é mensurável. Quem pode acessar essa informação? Muita gente. Para quem ela é interessante? Para muita gente. ela é interessante para o passageiro. Porque eu posso estar em casa e querer ir para algum lugar e falar, bom, a que horas que os ônibus que me levam daqui para o centro passam? Ah, o intervalo é de cada 20 minutos? Tá, e qual que é o próximo? Eu consigo me programar. Claro, dependendo do grau de trânsito da cidade, você se programa com uma responsabilidade diferente. Eu, talvez, alguns de vocês tenham percebido pelo sotaque, eu sou de São Paulo, o trânsito lá é bastante complexo, vamos dizer assim, então, essa previsibilidade, você tem que saber lidar com ela, ela não é tão precisa. Mas, em algumas outras regiões, você consegue ter uma previsibilidade bastante boa, de, olha, o ônibus vai passar em tal horário ou num intervalo X. Eu tive uma oportunidade de participar de um treinamento numa cidade da Espanha que ele tinha um sistema desse, não era uma cidade grande, era uma cidade com uma malha urbana boa, e, de fato, você tinha essa previsibilidade já, independente do aparelho, você tinha lá no ponto de ônibus escrito o horário que o ônibus passava, e, de fato, o ônibus passava naquele horário. Se dissesse lá que era às 5h27, você ia lá às 5h26, e às 5h27 ele passava. Às 5h28 ele já tinha ido embora. Era muito previsível. Claro que eu imagino que, mesmo nesses lugares, ao longo do tempo, se o tráfico vai ficando, o tráfico de veículos vai ficando maior, isso pode se alterar. Mas, isso é um uso bastante interessante. Ele é bastante interessante para o gestor público, para quem administra a empresa de transporte, porque ele consegue ver se aquelas rotas de ônibus. Primeiro, se a empresa está cumprida o que ela foi contratada para fazer. Porque a gente sabe que há alguns casos onde a empresa é contratada para fazer um percurso, mas, por um motivo X, determinado motorista decide que não quer passar naquela rua porque ele está atrasado e ele desvia e os passageiros ficam lá esperando e isso acontece. Isso não é uma coisa incomum. Com esse monitoramento, você consegue saber e falar, escuta, doutor Luiz, você estava dirigindo aquele ônibus e você tinha que passar naquela rota e você não passou. Eu falei, não, passei. Aí ele fala, não, você não passou. Eu tenho aqui o sistema que registrou que você desviou. Aí você tem que se explicar. E aí você pode não pagar a empresa pelos trajetos que ela não fez. Você consegue medir ao longo do dia o tempo que essa frota leva para circular, até para reprogramar. Então, em determinados horários, talvez eu tenha que ter mais ônibus para diminuir o intervalo. Em outros, eu posso aumentar. Tem uma série de aplicações possíveis, uma série de avaliações possíveis a partir desses dados gerados. Você consegue ter aqueles sistemas, eu confesso que eu não sei se aqui vocês têm, em algumas cidades do país a gente tem, em Brasília a gente tem, no Rio, em São Paulo, a possibilidade de pagar o ônibus com o cartão. Então, você tem um cartão que tem lá, você coloca um crédito, você passa no sistema e ele debita. Em algumas cidades que são, que tem vários sistemas modais como o metrô, o trem, você consegue inclusive fazer a integração. Então, no mesmo cartão, eu pego o meu ônibus, debito, vou até uma estação de trem ou metrô, chegando lá, eu passo o meu cartão de novo, se eles têm um desconto tarifário, ele já aplica e aquilo já funciona. Eu consigo aí, a partir disso, também saber, olha, os passageiros de determinada região, quanto tempo eles levam da hora que eles entram no sistema até a hora que eles saem do sistema. De que região que eles estão vindo e para que região que eles estão indo. Isso permite que eu faça uma nova análise, inclusive, de como essa rede de transporte está colocada. Principalmente, quando a gente fala da rede de transporte sobre pneus, que são os ônibus. A rede de trilhos, os metros, os trens, ou mesmo alguns, como os veículos leves sobre trilhos, os VLTs, eles têm o trilho, você não tem muito que mudar. O trilho passa, ou você cria um trilho novo, ou não tem o que fazer. No caso dos ônibus, não. Se você ver que a demanda de uma região é maior do que a outra, você consegue reconfigurar essas rotas. Então, esse é um dado que também é importante. Tradicionalmente, esse tipo de coisa era feita pelas pessoas que trabalham com o transporte público com uma coisa que é chamada pesquisa de origem e destino, mas é entrevista. Então, ele fica lá, alguém na porta do ônibus e pergunta, você está vindo da onde? Em geral, em lugares que tem integração de transporte, na estação. Você está vindo da onde? Você vai para onde? E eles perguntam e é por amostragem. Então, você tem uma ideia de, quando você tem esse sistema mais mensurável, mais monitorado, você já não tem uma amostragem, você tem amostra total. Então, você tem mais capacidade de análise a partir desses dados. ainda falando em questão de mobilidade, como você circula na cidade. A gente vê alguns casos, isso é muito comum em projetos piloto, porque eles não atingem a cidade toda, mas cidades europeias. Aquela coisa de você controlar o estacionamento, porque são cidades onde você tem restrição para estacionar. Muitas vezes, você tem uma taxa para entrar na área central e poder estacionar, não é tão fluido. Então, você consegue, pelo sistema, que eles implantam, saber, olha, tem vaga, eu estou indo para tal lugar na região central, tem vaga para estacionar? Tenho ou não tenho, eu consigo monitorar para que eu não fique rodando na cidade, procurando uma vaga até eu achar, se eu não quiser parar em um estacionamento privado. Então, você consegue fazer esse tipo de controle. Você consegue monitorar, na questão de mobilidade, ainda, os semáforos, os sinais de trânsito. Isso é importante duas situações em que isso é bastante interessante. Primeira situação, o próprio transporte público. Dependendo do horário, você consegue criar o que é chamado de onda verde para os ônibus. O que é a onda verde? O ônibus vem, ele vai estar, em geral, ou quase sempre, passando no verde. Dificilmente, o ônibus vai vir e vai pegar o vermelho e o ônibus para. Você consegue criar uma situação para isso. se você tiver os semáforos interligados, se você tiver um monitoramento da frequência de veículos passando. Pelo sistema, você consegue fazer isso. Você consegue também, se você tiver esse sistema organizado, com esses semáforos, eles têm que ser inteligentes porque ele tem que ser capaz de você fazer uma alteração disso a partir de uma central, mas mesmo ele, no local, fazer algumas operações mais básicas. Você, com esse tipo de sistema, você consegue também atender melhor a serviços de emergência. Então, você tem o bombeiro passando, você tem a ambulância passando, você consegue, pelo sistema, potencialmente, liberar a mesma onda verde para a ambulância, para o bombeiro, para não ter aquela situação que o semáforo está fechado e o bombeiro está lá buzinando, aquela buzinha, e os caras tentando parar e aquela confusão para o cara poder passar. Não, simplesmente o semáforo fecha e ele passa sem problema nenhum. Você consegue, tendo um acidente, reconfigurar e redirecionar a rede. Você coloca lá uns amarelos piscantes, o cara já sabe que vai ter um problema ali, você desvia a pessoa ou põe um vermelho longo para que a pessoa não vá para aquela região onde ocorreu o acidente. Tem uma série de possibilidades hoje. Quando as pessoas vão se debruçando, tem muito mais possibilidades amanhã. Se a gente pegar um outro exemplo agora na área de saneamento, e aí a área de saneamento eu estou chamando de saneamento no sentido mais amplo, que é, por exemplo, você pode, com sensores, monitorar as bocas de lobos, bueiros e também as lixeiras para saber quando elas atingiram o seu nível de saturação, estão próximas de atingir o nível de saturação. Porque se o bueiro estiver muito cheio, porque acontece, porque infelizmente é muito comum algumas pessoas estão lá, estão fumando, jogou a bituca, é o meu último cigarro do maço, eu jogo o maço, é uma balinha, é um chiclete, é tudo coisa que as pessoas muitas vezes acham que é inofensivo, mas uma, cinco, seis balinhas, dez maços, vai somando tudo, entope o bueiro. Dependendo do lugar, o pessoal joga mais coisa. Eu já vi casos em São Paulo de bueiro entupido com um sofá. É uma loucura. Você consegue saber, olha, peraí, aquele bueiro atingiu o nível de saturação, ele informa, pelo sensor dele, ele informa uma central, e aí alguém na central fala, eu tenho que limpar aquele. Hoje, como isso é feito? É feito por rotinas periódicas, então você tem uma programação que de tanto em tanto tempo, você vai ter profissionais que vão passar nos bueiros de determinado lugar para fazer aquela limpeza. Mas é muito comum que ele chegue lá e não tenha nada para limpar, ele só vai passar, vai olhar, tirar, tira uma sujeirinha de nada. Então, isso não é muito eficiente, mas você pode tornar isso mais eficiente com esses sensores. A mesma coisa para lixo nas lixeiras. Se você tiver a lixeira avisando quando ela está próximo do grau de capacidade total de preenchimento, você consegue programar a rota de caminhões que passam para esse recolhimento. Principalmente, quando você está falando de containers maiores, que tem algumas cidades que tem isso, que você tem na quadra, no quarteirão, um container onde você, em vez de colocar o lixo na porta da sua casa para o lixeira ir lá e recolher, você vai até esse local e deposita. Isso funciona bastante bem, isso funciona bastante eficiente. Você vai lá e deposita, você vai lá e deposita. A lixeira avisa, a central, e aí o carro só passa para recolher quando aquele lixo precisa ser atendido. Então, você também tem uma economia de deslocamento de frota, de combustível. Você não precisa ficar queimando diesel para rodar e não encher o caminhão. Você passa quando é necessário. Você pode ter menos caminhões. Você tem algumas economias que são não só financeiras, mas elas também são economias de impacto no ambiente. Gerar menos poluição, menos produção de carbono. O tipo de demanda que vai ser atendida aí no campo das cidades vai variar muito realmente de cada cidade para cada cidade. Não tem uma receita de bolo. Então, quando a gente vai falar de cidade inteligente, é bastante legal ter isso em mente. A cidade inteligente é a cidade que dá conta dos problemas concretos daquela localidade. A gente ouve muitas vezes algumas pessoas falando de cidades inteligentes. É muito comum porque é uma técnica de venda. O cara tem um produto e ele fala que aquele produto resolve tudo e resolve não sei o quê. E aí, a gente volta para aquela velha história do português que veio para as Américas vender espelhinho para índio. O índio não precisava de espelhinho, mas ele estava lá e disse te dou um espelhinho e você me mostra onde está o ouro, me mostra onde está o pau-brasil. E esse tipo de coisa acontece ainda. Vem o cara de algumas empresas e fala olha, eu tenho um negócio que é maravilhoso para o seu prefeito. Isso aqui vai resolver a sua vida. E o prefeito fica encantado e acha que aquilo é maravilhoso e até compra. E no final, é um negócio que para o que ele quis vender é ótimo, mas para o problema da cidade não faz a menor diferença. Então, quando a gente for falar de cidades inteligentes também é sempre bom ter em mente cidadão inteligente. É uma condição básica. O cidadão tem que ter acesso aos dados, às informações da cidade para poder saber o que é importante realmente, o que é prioritário para a cidade atender. Quais são os problemas que ela precisa atender primeiro? Se a gente for falar, por exemplo, voltando para as aplicações de iluminação pública. Iluminação pública é um negócio que é bastante interessante a aplicação de internet das coisas. Você hoje tem no Brasil um movimento de mudança do padrão de iluminação que normalmente a gente tem a iluminação que é ou a vapor ou o sódio e ela tem uma eficiência energética iluminosa boa, mas não ótima. E a gente já tem uma tecnologia nova que não é tão nova já faz bastante tempo que existe que é o LED. O LED não só ele tem um consumo de energia muito menor ele tem uma eficiência de iluminação muito maior e aí quando a gente está falando de eficiência de iluminação talvez vocês já tenham reparado em algumas ruas como é diferente a iluminação em algumas ruas a luz à noite é mais branca em outras ela é mais amarela em função do tipo de lâmpada. isso no primeiro momento parece que não é nada mas esse tipo de iluminação ele altera a sua sensação de cor você olha para a cor e à noite você vê ela diferente com o LED você tem uma reprodução de cor que é muito mais fiel à cor original à luz do sol então isso é mais uma vantagem isso é mais uma vantagem até em termos de segurança porque quando a gente está falando de veículos circulando isso é bastante importante o que você consegue fazer ainda dentro da iluminação você consegue colocar dispositivos nessas lâmpadas que vão que potencialmente podem por exemplo fazer com que eu faça uma gestão dessas luminárias também remota o que quer dizer isso as lâmpadas que a gente tem hoje elas tem um dispositivo que é um relé fotoelétrico que quando ou é de horário que quando dá determinada hora ou quando dá uma determinada condição de iluminação ambiental ele acende quando aquilo se reverte ele apaga ele é automático você consegue com os dispositivos mais contemporâneos fazer isso até remotamente e aí você consegue saber inclusive se aquela luminária está acesa na hora que ela deveria estar ou não está para não ter que esperar alguém que hoje já é uma coisa que a gente tem tem muitos muitos municípios que se usam um sisteminha que eu vou lá aqui na minha rua apagou a luminária eu entro pelo aplicativo e aviso para o município que apagou a luminária e aí vem o carro vai lá e troca mas é possível eu fazer essa gestão de forma remota então quando apaga a luminária ninguém precisa avisar porque acendeu uma luzinha no meu painel eu já sei que aquilo eu tenho que trocar então eu posso programar a ida de técnicos para fazer essa troca sem ter que esperar que fique um dia até que alguém note dois dias até que alguém avise três dias até que alguém resolva isso pode ser muito mais rápido dependendo da situação eu consigo ter em áreas que você talvez não tenha um grande fluxo de pessoas circulando a pé e um número baixo de pessoas circulando em veículo eu controlar a intensidade de luz então eu não preciso talvez ter em alguns períodos da noite a rua com a luz acesa no máximo eu posso reduzir igual em casa talvez alguns já tenham visto aquela coisa do dimmer que você controla a iluminação você pode deixar ela no alto ou regular você pode fazer isso em áreas urbanas então sei lá às vezes no meio das três da manhã em determinada região não tem ninguém andando quase não tem carro circulando talvez você não precise estar com a iluminação toda acesa você possa ter ela num nível mais baixo mas sim desde que você tem um sensoramento que olha cem metros atrás vem vindo uma pessoa caminhando ele percebe aquilo e ele acende então quando eu chegar próximo a essa luminária ela já voltou ao nível de serviço dela isso é uma coisa possível isso também na iluminação pública quer dizer isso é mais uma das aplicações de internet das coisas que é possível fazer no campo das cidades tem algumas outras mas eu estou vendo aqui que o tempo está longo e eu queria ouvir um pouco de vocês alguma dúvida que vocês tenham algum comentário que vocês tenham alguma situação ou projeto que vocês já tenham colocado que vocês queiram compartilhar porque acho que o legal dessa coisa é ter uma troca desculpem se eu demorei um pouco porque o importante nessas coisas é a troca é mais do que ouvir que na verdade eu não estou aqui ensinando nada para vocês muitas dessas coisas vocês já ouviram ouviram de forma diferente enfim mas eu queria também ouvir um pouco de vocês se alguém quiser fazer alguma pergunta então vamos lá vamos começando vocês têm microfones para que aí eu vou ficar com meu para poder comentar vamos fazer o seguinte eu vou ouvir umas duas três aí eu faço um comentário junto e a gente abre para mais então teve um aqui olá tudo bom eu estava vendo no início seu da sua apresentação você estava falando na parte rural que é uma parte de grande porte do sistema nacional no sistema brasileiro aí pelo que eu estava vendo você falando você estava focando bem mais em montar um banco de dados das informações dos agricultores não a automatização do sistema o governo tem alguma ideia de financiamento às vezes nem financiamento mas melhoramento nos custos de importação e de adequação de compra desses produtos com mais tecnologia que possa trazer um melhor desempenho às vezes na própria produção e informação para o próprio governo existe algum banco que passa através do governo na diminuição dos impostos na aquisição desse tipo de material deixa eu só ver quem mais que tinha porque aí eu me dá duas três perguntas tem mais uma ali aí eu já respondo as duas na sequência na questão boa tarde na questão de cidades inteligentes os empreendedores que tem interesse nisso tem que ser quase um voluntário ou a expectativa disso talvez ter algum retorno financeiro para os investidores quanto a isso e uma segunda pergunta é se existe por exemplo igual existe a play store para soluções que não são de governo uma governo store por exemplo para o acesso dos cidadãos ser mais fácil as soluções alguém mais bom vou começar então com essas duas vamos pela primeira vamos pela ordem talvez tenha ficado um pouco impreciso então a minha fala porque na verdade assim não é que a expectativa é que a gente tenha um banco de dados e informações dos agricultores na verdade que os agricultores possam ter informações para eles gerenciarem melhor os seus negócios então não é uma informação que é gerada e que vá para algum nível de governo mas sim que o próprio agricultor possa saber o nível de produtividade das suas vacas do nível de controle do solo indo para a questão que você colocou do financiamento de recursos sim então essa questão antes de pegar esse ponto agora da integração de banco de dados que você colocou pegando o ponto do financiamento aí vale para várias outras aplicações como essa essa questão de internet das coisas enquanto elemento porque a gente está falando de dispositivos novos e muitas vezes a gente está falando de dispositivos muito simples que precisam fazer uma conexão com uma rede de comunicação isso tem sido trabalhado como regulamentação sim no governo para que a carga de imposto sobre esses elementos seja baixa ou até nula porque é uma categoria que hoje não existe então tem essa discussão é uma coisa que não está consolidada ainda porque vai ter benedir congresso e tudo mais mas que por ser algo em que você hoje não tem arrecadação você possa por um período pelo menos para incentivo no desenvolvimento não ter incidência de impostos para que aí assim agora temos uma indústria que está crescendo aí a gente reconhece que aquilo é uma indústria e a partir daí como é um negócio você começa assim a cobrar impostos então tem essa perspectiva tem uma preocupação muito grande de criar condições de conectividade no campo porque você possa ter então nas áreas todas do país você poder usar essas redes de comunicação implantar os chips lá no solo nos tratores nas máquinas nas vacas nos bois enfim mas que aquilo possa se comunicar por rede e levar as informações para um outro lugar e aí antes um pouco de falar desse banco de dados e aí falando um pouco com a pergunta do colega primeiro a questão de se é uma coisa voluntária acho que a gente pode separar em duas questões assim eu diria que o voluntário é sim a atuação de cada um de nós de todos aqui enquanto cidadão porque aí é uma atuação em benefício de nós todos inclusive de mim mesmo então reconhecendo os problemas que a minha que a minha região tem reconhecendo prioridades porque às vezes a prefeitura o governo quer fazer uma intervenção no lugar porque ele entende com os dados que ele tem que aquilo é importante só que eu que moro em determinada região eu falo não isso é bom mas não é prioritário se você resolver isso aqui melhora muito mais a vida da gente antes de fazer isso isso é bastante comum quando você começa a ter muitos sensores dados aí você começa a ter informações você começa a fazer escolhas mais fundamentadas acho que essa é a essência falando de uma play store hoje a gente não tem propriamente um 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 grande banco de dados a gente tem e aí vai variar de nível de governo para nível de governo muitos governos estaduais tem secretarias de tecnologia secretaria de desenvolvimento econômico que tem sim incentivo a empresas que desenvolvem por exemplo aplicativos e tem espaços onde eles disponibilizam esses aplicativos o governo federal já teve também ligado ao ministério do planejamento alguns aplicativos ligados ao governo eletrônico principalmente que ele disponibilizava talvez nós tenhamos uma dificuldade maior que a gente não consegue não conseguiu dar conta como por exemplo essas a play store ou a a apple store enfim que é essa coisa do validar aquele conteúdo que está sendo disponibilizado porque se eu puser um aplicativo aqui e não funcionar muitas vezes tudo bem eu não vou não vou reclamar para algum não vou processar google que não funcionou que o que eu queria fazer não deu certo que eu me programei para não me atrasar e eu me atrasei mas se eu enquanto poder público disponibilizar essa informação em um site e aí nem tanto eu estou falando do usuário mas o município pega aquela aplicação e coloca e o resultado daquilo não é o efetivo e um cidadão vai lá e entra com o processo em cima da prefeitura ele processa o outro nível de governo e acaba sendo uma coisa que vira uma responsabilização dos técnicos que não tem esse controle todo para fazer uma avaliação de cabo a rabo daquilo isso é uma preocupação que a gente tem porque seria uma coisa bastante interessante essa possibilidade então a gente tem discutido essa possibilidade de parcerias com fundações por exemplo ou com universidades que aí o caminho é mais simples porque senão dá uma ideia de que eu estou chancelando aquilo como olha use isto porque funciona o grau de não funciona eu não tenho total controle então é uma coisa que está sendo trabalhada ainda é possível ganhar dinheiro? claro que é porque esses esses aplicativos muitas vezes eles são desenvolvidos e são oferecidos para o poder público em vários modelos de negócio eu conheci numa oportunidade um rapaz de uma empresa que desenvolveu como vários tem um aplicativo onde você tem uma espécie de rede social onde os moradores da cidade se cadastram para poder dizer olha meu bueiro está entupido a luz está não sei o que o asfalto está quebrado eles colocam lá as informações aquilo vai para a prefeitura a prefeitura recebe o cidadão é informado de que a prefeitura recebeu aí ele começa a receber a tramitação daquilo para saber olha foi para o departamento tal agora está na secretaria tal chegou no técnico e foi resolver para fazer um rastreamento do tempo disso de quando aconteceu o chamado até quando aconteceu e se aconteceu a solução alguns modelos de negócio disso são uma contratação de uma espécie de um aluguel ele aluga o serviço então a prefeitura eu não contrato a licença do produto eu contrato o aluguel de poder utilizar o serviço as pessoas para o cidadão é gratuito mas para o poder público ele paga ou é como vários outros serviços que a gente tem de música de vídeo que você tem aquele período ou funcionalidades que é grátis mas para outras ele é pago então esse é um dos modelos de negócio possíveis ou outros são soluções onde você realmente consegue oferecer um produto para determinada área da prefeitura hoje a gente tem algumas facilidades por conta da lei de inovação então você consegue que determinadas áreas do poder público possam fazer contratos e fazer essas contratações por meio da lei de inovação você tem atualmente uma chamada pública do BNDES para investimento em IOT em pesquisa de IOT a partir desse plano que foi desenvolvido a partir dessas verticais que eu te falei e aí você tem uma o empresário a empresa que quer fazer esse desenvolvimento ele tem uma contrapartida ele tem que investir um capital dele e o BNDES neste caso ele envolve investe um outro capital só que no caso é um capital fundo perdido então eu não tenho um número não tenho isso no detalhe eu vou fazer aqui uma suposição só para ilustrar vamos supor que eu coloco 100 reais e o banco vai colocar mais 100 reais porque é uma pesquisa de 200 reais e esse 100 reais depois ele não é reembolsável ele foi só um investimento para aquilo ser desenvolvido então é uma outra forma que tem daquilo viabilizar negócio são coisas que estão aí colocadas mais alguma outra questão se tiver mais alguma levante a mão se não a gente fecha por conta do horário porque se não o cara da próxima mesa vai falar cadê o meu tempo oi tudo bem primeiro muito legal com tudo que você apresentou e daí eu sou de São Paulo também e aí eu queria saber do seu ponto de vista sobre como vai ser a integração entre soluções do governo com soluções privadas então em São Paulo por exemplo o Google Maps já avisa a gente a hora que o ônibus vai passar em alguns pontos eu moro ali na Bela Vista no ponto perto da minha casa eu consigo acompanhar onde o ônibus está e como ele vai passar lá e aí eu sei que como tem o Google Maps tem outras infinitas soluções privadas e aí o que a gente às vezes cai no desuso é a SP Trans tem um aplicativo que fala de onde vai de ônibus para que lugar e que horas ele passa mas ele é muito inferior ao Google Maps ele é atualizado muito menos a tecnologia que ele usa a user experience dele é bem pior e aí como você vê a integração dessas soluções privadas com as soluções do governo porque obviamente quem não pode ter cinco mil aplicativos no celular acaba priorizando o melhor que nesse caso é uma iniciativa privada qual a postura do governo em relação a isso hoje ele busca muito mais parceria nesse sentido ou ele busca dizer porque ele ainda busca desenvolver o próprio e não usar um que a gente tem de iniciativa privada por exemplo só seu ponto de vista bom vamos lá essa é uma pergunta bastante interessante bastante relevante como eu vim eu vim de São Paulo também eu sou servidor da prefeitura de São Paulo aí eu posso até dizer um pouco por conta da casa na verdade a solução tecnológica desenvolvida lá ela vem sendo veio sendo desenvolvida há bastante tempo mas com o perfil técnico que ela tem de funcionários é um perfil por melhores que eles sejam é limitado em relação ao que você consegue pelo Google então de fato até a gente mesmo se surpreendeu a gente tinha conhecimento do aplicativo da SP Trans ele tinha tem a sua qualidade tinha a sua funcionalidade mas ele foi logo muito rapidamente atropelado pelo aplicativo do Google a gente sabe que a capacidade técnica que a gente tem lá por conta do tamanho da cidade então como você tem muita gente você tem mais profissionais trabalhando nisso em outros lugares são cidades menores com menos profissionais eu lembro vou fazer uma parte eu lembro uma vez eu tive que fazer uma uma reunião eu fui para Parintins aqui no Amazonas eles tinham um problema lá de regularização fundiária de obras de infraestrutura que eles queriam fazer e eu fui conversar com a equipe da prefeitura eles tinham na equipe de prefeitura eles tinham uma engenheira que era quem cuidava da aprovação de projeto da aprovação de de obra de infraestrutura de recapeamento de saneamento ela cuidava de tudo isso não é um quadro em comum então muitos dos municípios do Brasil tem quando muito um profissional de engenharia que é necessário para esse tipo de coisa e a gente tem muita coisa que são engenharias diferentes necessárias então isso é uma realidade por que que não a gente não usa simplesmente o aplicativo do Google o Google ele é uma empresa privada ele vive disso então para mim para mim como como usuário eu eu contrato de graça no meu celular porque eu estou vendendo a minha informação para ele se for para o poder público aí ou ele vai querer negociar a informação dos munícipes ou ele vai querer que pague essa colaboração ela não é tão tão simples e aí você tem algumas dificuldades que é uma realidade da dos governos a gente muitas vezes critica os governos mas estando dentro da máquina a gente vê que muitas coisas não são tão simples de fazer porque você tem uma legislação que ela é bastante restritiva tem uma lei de licitações então você não pode simplesmente contratar o que você acha melhor não, mas eu vi ele me mostrou ele me explicou eu falei com ele e eu sei que é a melhor tá, você vai ter que fazer uma justificativa que ninguém produz aquilo semelhante ah não, mas tem outro que é quase tão bom pronto aí já deu um problema isso já vai para um tribunal de contas que você já já para todo o teu processo ah não, mas realmente é um negócio que não tem ninguém igual a menos que eu encaixe em algumas categorias que eu digo olha, não tem só aquele tipo de pessoa pode fornecer aquele tipo de serviço aí eu consigo trazer isso para contrato tem alguns outros mecanismos que vêm sendo desenvolvidos que tem tentado ajustar melhor essa relação ela não é simples tá então muitas vezes não é tão simples eu falo não, eu quero eu consigo colocar isso no meu eu vou até mudar uma outra coisa que é bastante comum o Google Maps o Google Maps ele te dá o mapa da cidade você entra lá e você vê o mapa da sua cidade boa parte das prefeituras do país não tem um mapa digitalizado da sua cidade porque para você fazer esse mapa você precisa contratar uma empresa que vai fazer o georreferenciamento muitas vezes você tem que fazer um voo hoje é mais fácil porque já tem empresas que fazem isso com drone o custo descaiu muito mas antes você tinha que fazer um avião voar tirar foto recompor digitalizar etc, etc era um processo longo e caro e o Google tem os satélites tem equipes tem engenharia eles fizessem isso muito fácil muito rápido só que para a gente para o poder público usar ele fala agora é a minha hora de receber a minha parte do meu investimento porque ele investiu é justo também não tem porque ele dar isso de graça mas para eu falar eu vou contratar o Google e não vou contratar aquela empresa que faz o georreferenciamento tem uma série de pedras no meio do caminho é um oceano que tem que ser navegado eu acho que a gente tem evoluído tem alguns caminhos que tem vantagens e desvantagens como concessões parcerias tem coisas boas coisas ruins mas são formas de você adequar essa relação entre as soluções privadas e as necessidades públicas isso é uma coisa que a gente principalmente hoje em dia como a gente tem uma evolução muito grande do desenvolvimento tecnológico a gente vai ter que realmente desenvolver mecanismo para isso porque senão a gente não consegue eu vou contratar uma solução que eu consigo justificar tecnicamente porque esse é um problema se eu não justificar tecnicamente depois que isso é processado sou eu e aí eu tenho que pagar a diferença do contrato mas se eu não conseguir justificar tecnicamente uma solução que é do século XXII eu vou ter que contratar infelizmente uma solução que é quase do século XIX é uma tristeza então eu acho que nos vários níveis de governo a gente vem vendo essa busca por outras soluções no governo federal junto ao Ministério do Planejamento a gente tem feito uma série de ações relacionadas a isso essa desburocratização ou formas mais eficientes de contratação de serviços de produtos tem avanços não está no ideal ainda mas já tem avanço e a gente precisa também dar inteligência também do setor privado para apresentar soluções porque muitas vezes a gente vê a pessoa traz um produto que é ótimo só que ele não tem o mecanismo de vender e ele fala isso não é um problema meu você tem que arrumar a forma de comprar e ele fala mas eu não consigo comprar e agora aí ele fala tá vendo eles não compram aí não adianta a questão não é jogar a culpa em ninguém gente muito obrigado eu agradeço mas eu estou vendo que aqui já falam que o próximo está chegando mas foi muito boa conversa se vocês quiserem eu vou estar aqui mais uns minutinhos à disposição muito obrigado obrigado muito obrigado muito obrigado Abertura